A nossa orelha não é reta. A gente tem o costume de colocar a nossa orelha aqui, ó, no humanizado. E ou muito pra cá, em cima do maxilar, ou muito pra trás. Então, se a gente observar, o nosso crânio finaliza aqui e o nosso maxilar finaliza aqui. Acabou o meu maxilar, ó, começa a minha orelha. A minha orelha não fica em cima do meu maxilar e nem muito pra trás. Finalizou o maxilar, começa a orelha. Normalmente, a nossa orelha tá centralizada bem no meio da nossa cabeça. Então, a gente olha assim, a orelha fica bem no meio. Uma outra coisa sobre a orelha é que ela não é reta. Ela tem uma leve inclinação pra trás. E ela também não é grudada na nossa cabeça. Se a gente observar, ó, você consegue ver que ela é pra fora. Então, a parte de cima da orelha, ela é mais afastada do crânio, vamos dizer assim. E a parte do lóbulo é a parte que gruda aqui no crânio. Então, se a gente observar, a gente tem um espaço de praticamente um dedo aqui atrás. Que é essa volta que a nossa orelha dá.